Olá, amigas e amigos. Hoje, 30 de agosto de 2021, o nosso Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos, completa 58 anos de história. É o aniversário do nosso Itaú, que deve sim ser muito comemorado, por todos os avanços, por toda competência, por toda eficiência em inovação, em tecnologia, pesquisa, suporte, difusão de conhecimento e tantas outras ações que o nosso Itaú proporciona para os alimentos, em especial alimentos e bebidas. As agências e os institutos de pesquisa da nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento, orgulham a nossa Secretaria, o nosso agro, o nosso Estado e, consequentemente, o nosso Brasil. E eu não poderia deixar de trazer esse meu reconhecimento por todos os importantes trabalhos e contribuições que o Itaú tem oferecido em todos os seus anos de existência, tanto na área de embalagem, como transformação, conservação e segurança dos alimentos e bebidas. Parabéns aos pesquisadores, parabéns aos colaboradores, à direção, à APTA e, em especial, ao nosso Itaú.